O Gerson Holanda aí ó, com raça, segundo parto, parede de macho Caçamba de 15 sobrando, pode virar ela Deitada e quase outra, ó é, linda Aí tem perfeição ó A uva como é enviado Pra quem quer coisinha de luxo é aqui ó A uva dela Respeito bom de tirar, ó Coisa linda Cabecinha bonita Perfeita Beira já assim Dois lados Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite